E é exatamente isso que vocês leram aí no título, essa bicicleta aqui pode sim chegar até 200 quilômetros de autonomia com apenas uma carga, né? E de onde surgiu a ideia desse projeto, né? É comum muitas pessoas que participam de grupo de pedal, né? Por exemplo tem o Caminho da Fé, que é 200 quilômetros de bike. Só que nem todo mundo consegue acompanhar o pelotão, tem pessoas que tem mais condicionamento físico do que outras e acaba que algumas pessoas ficam pra trás não conseguem acompanhar ou até mesmo não conseguem terminar e às vezes não é só pela falta de condicionamento físico, também é por algum problema físico, às vezes um problema de saúde uma dor no joelho, uma dor na perna, então fica limitado, não consegue acompanhar, quer participar do pedal, mas talvez não consiga acompanhar às vezes por conta da idade também é bem comum. Então esse projeto aqui vem pra resolver esse problema. E pra que seja possível uma bicicleta elétrica fazer 200 quilômetros de autonomia, a gente vai ter que seguir aqui alguns requisitos começando pela bateria. Vocês viram que aqui tem uma bolsa triangular essa bolsa não permite que a bateria seja removível, é uma desvantagem, porém possibilita a gente colocar uma bateria grande aqui dentro então é justamente por isso que eu optei por essa bolsa. Os cases a gente tem uma limitação de espaço, né? Fica mais bonito que o removível, só que tem esse limite então aqui dentro tem uma bateria de 36 volts, 23 amperes hora tá? O controlador tá aqui também, separado da bateria, tá? E toda a fiação organizada aqui. E essa bolsa fica esteticamente legal, é uma bolsa que aguenta, né? Respingos, aguenta o chuvisco, claro que não aguenta chuva forte, mas vai sim aguentar uma garoa, tá? Que é uma bolsa que ela é feita pra não entrar água mesmo, tá? E aqui nesse bolsa eu coloquei o plug pra fazer o carregamento. Esse plug aqui de tomada um plug que aguenta bastante corrente porque eu vou colocar um carregador potente, né? Pra suportar carregar aqui 223 amperes. E o outro requisito pra que essa bike consiga atingir essa autonomia grande, a gente colocar um motor econômico, né? Aqui nós temos um motor de 350 watts, 36 volts, né? Um motor de engrenagem bem econômico e o suficiente pra quem quer apenas um auxílio na pedalada, não quer que a bike fique super potente, quer sim economia, porém é um motor que não deixa nada a desejar. É uma potência bem legal mesmo. de um pedal assistido, ele te dá uma impulsão muito boa. Vocês vão ver já, já, quando for testar ele na rua. Ah, e pra quem quer saber, esse aqui é um motor MXS comprado na loja da FITS. E o terceiro requisito pra que a nossa autonomia seja bem satisfatória é o nosso sensor de pedal assistido, né? Que toda bicicleta elétrica tem, é indispensável, né? Pra que a gente consiga economizar bastante. E de qualquer forma, a bike tem acelerador também opcional, tá? É claro que não é bom ficar com a bicicleta elétrica, né? A gente tá usando muito se a ideia é economizar, mas ele fica aqui como opcional. E o quarto quesito vai ser um sistema com display que possibilita você mudar aqui a potência do pedal assistido. Aqui nós temos cinco níveis, né? No um economiza bastante. No dois também. No três já começa a consumir mais, agora no quatro e no cinco já consome bastante. O interessante é que quando você põe no pedal assistido o cinco, ele gasta a mesma coisa que no acelerador. Ou seja, você põe no cinco, usa o pedal assistido e acha que tá economizando, você não tá. É a mesma coisa que acelerar, porque o motor fica na potência máxima. Tanto que aqui aparece, olha só que interessante esse display, o LCD 3, que ele aparece a potência que tá sendo consumido em tempo real. Olha só que legal. Eu vou acelerar aqui, né? O motor. Olha lá. Pode ver que ele dá um pico de 130 watts, depois ele estabiliza em 40, né? Isso porque tá sem o peso do condutor, né? Agora eu vou colocar no cinco. Olha só a diferença que já faz, né? Vamos ver se faz diferença na verdade. Não lembro. Fica a mesma coisa, por quê? Porque o motor tá gerando em falso, né? Sem peso. Então ele tá consumindo somente a corrente do motor, bem pouquinho. Mas a gente vai ver na prática, quando a gente tiver com peso na subida, aí vai ser interessante a gente olhar aqui nesse marcador de potência. E agora o quinto requisito e principal, né? A principal peça da bike é que vai aqui em cima do banco, que vai com as mãos aqui no guidão, que é o usuário. A gente tem que saber como usar a bike pra poder otimizar a autonomia e aproveitar ao máximo a bateria. Então, vamos lá testar na rua, na prática, pra ver como é que funciona? Bom, pessoal. Agora vamos lá começar aqui o teste, né? Como é que fica o consumo da bike em diferentes formas de condução, com o auxílio aqui do nosso marcador de potência. Começando pelo acelerador. Essa bike tem 350 watts nominal, porém, olha isso. No acelerador, saindo aqui parado. Olha só o tanto que consome. Aqui é uma subidinha, tá? 600 watts de pico. Talvez alguns de vocês perguntem, por que 600 watts, sendo que a bike é 350? Justamente por isso, pessoal. 350 é potência média. A potência de pico sempre vai ser maior. Ou seja, essa bike aqui vai chegar, sim, a 600 watts de pico. Agora, segundo teste, pessoal. Modo 5, né? Potência máxima do pedal assistido. Eu vou pedalar aqui, não vou asseverar. Olha isso. Ó, acionou o pedal assistido. E aí, muda alguma coisa? Ou seja, pedal assistido no modo 5 é a mesma coisa que acelerar, galera. 600 watts também. Agora, pessoal, modo 1 do pedal assistido. Vamos ver a diferença, né? Somente pedalando, ó. Começou a consumir. Olha isso, pessoal. Olha que absurdo. 80 watts de consumo. 70 watts. A baladeira vai começar a ficar um pouquinho mais inclinada. Vamos ver se vai aumentar o consumo. Olha isso, galera. Mantenha aqui 80 watts nessa média. Não passa disso. Ou seja, isso é o controlador limitando a corrente. Agora, vou colocar no 2. Ó, no 2 já temos aqui 130 watts. Agora, no 3. 230 watts. 4. Já temos aí 320, mais ou menos, é isso. Agora, no 5. Opa. Olha isso. 600 watts. Olha só que legal, galera. Então, deu pra entender muito bem o porquê que o pedal assistido economiza quando você sabe a forma certa de usar, né? Pessoal, é claro que poucos displays tem esse mostrador de potência, né? Esse aqui é muito bom por isso. Porém, não tem problema se o seu não tiver. Fica aqui esse teste de referência pra você ter uma noção do quanto é possível economizar. Se caso não tivesse esse display, fosse aquele pedal assistido simples, que só tem uma potência, não adianta nada, galera. Vocês viram que consome igualzinho um acelerador. Só adianta se você realmente tiver fazendo o esforço aqui no pedal pra aliviar o motor. Se você tiver pedalando em falso ou muito leve, não tá ajudando. Mas, com a potência baixa do pedal assistido, a corrente tá sendo limitada. Ou seja, aqui, ele não vai deixar passar de uma certa corrente. Você vai sim economizar, mesmo se você tiver pedalando em falso. E, pessoal, quem assiste o canal Amaz Tempo vai se lembrar que dificilmente eu faço teste de autonomia usando a bike até desligar, até acabar pra ver quantos quilômetros que deu. Então, gasta muito tempo, é cansativo, então eu prefiro calcular. Vamos calcular pra ver se a gente consegue chegar aqui num valor aproximado, né? A nossa bateria tem 36 volts, 23 amperes hora. A gente viu que no modo 1, ela chega em média a 80 watts de consumo, no modo 2, 130. Eu vou usar o modo 2 pra calcular, tá? Por quê? O modo 1, ele é muito fraco. Então, dificilmente você vai conseguir fazer uma pedalada só no modo 1, porque é muito fraquinho. Dá até pra você colocar ali no plano pra economizar, só que o modo 2 é mais equilibrado. Então, eu vou calcular em cima do modo 2, pra gente ficar alternando entre 1 e o 2. 130 watts é o consumo dele, né? De potência. E pra gente poder calcular, eu vou ter que descobrir quantos amperes tá sendo consumido, né? Tem 130 watts no modo 2, então eu vou fazer aqui 130, dividido por 36 volts, que é a tensão da nossa bateria. E aqui nós temos 3,6 amperes de consumo, tá? Então, essa é a corrente que tá sendo consumida da bike, muito baixa, né? Uma corrente bem baixa mesmo, bem econômica, porque o controlador, no máximo dele, ele consome até 17 amperes. Aquele momento que aparece lá 600 watts, é isso, consumindo aqui 17 amperes. Eu vou até fazer uma conta aqui interessante também. E olha só que legal, galera. Se eu fizer aqui 36 vezes 17, vai dar 612 watts. Olha só que legal. Exatamente a potência que tava puxando ali no acelerador e no modo 5. E galera, como a gente sabe que a nossa bateria tem 23 amperes hora de capacidade de armazenamento, isso significa que, se eu consumir 23 amperes da minha bateria, ela vai durar uma hora de tempo. É assim que funciona a medição de capacidade das baterias, né? Já que o nosso sistema tá puxando apenas 3,6 amperes de corrente, que é muito menos, a nossa bateria vai durar muito mais, né? Então, se eu dividir aqui 23 amperes por 3,6, a gente vai ter um funcionamento de 6,3 horas de tempo. Ou seja, a nossa bateria vai funcionar 6 vezes mais, porque eu tô puxando 6 vezes menos corrente. Olha só que interessante. E galera, basicamente, o que isso significa? Significa que, se a gente colocar no modo 2 e acelerar numa reta constantemente, consumindo 3,6 amperes, a bike vai funcionar por 6,3 horas até desligar completamente. Então, com isso, a gente consegue fazer uma estimativa. Pessoal, no modo 2, pedalando junto, a gente vai conseguir uma cadência de 20 km por hora em média. Ou seja, essa vai ser a velocidade média da bike durante todo esse percurso aqui de 6,3 horas. Ou seja, se a gente tá a 20 km por hora, significa que a gente vai andar 20 km em uma hora. Se a gente vai andar 6,3 km, tem que fazer vezes isso aqui. 20 vezes 6,3, que vai dar 126 km de distância. Ou seja, essa vai ser a autonomia da nossa bike, usando ela por 6 horas, constante, sem parar. Então, chegamos aqui no resultado de 126 km de autonomia. Não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é 200. Porém, pessoal, num trajeto de 200 km, você não vai ter só subida. Vai ter momentos que você vai ter descida também. Uma boa parte do caminho vai ser descida. E você não vai usar o motor. Então, por conta desses momentos de descida, de inércia, a gente vai conseguir sim chegar a 200 km. E detalhe, eu calculei modo 2. A gente pode alternar ainda com o modo 1. Ou de repente usar somente o modo 1, imagina? Somente no modo 1 dá pra rodar muito mais. E tem momentos que você pode pegar ali num local totalmente plano e desligar o motor, só pedalar. Não vai te cansar, você vai ali pedalar, só movimentar as pernas, só impulsionar a bike. E isso vai aumentar mais ainda a sua autonomia. Então, é sim possível a gente chegar em 200 km, que é o nosso objetivo. Pessoal, se vocês entenderem o conceito desse cálculo, dá pra você reproduzir ele e calcular uma bateria, um projeto ideal pra você. E essa bike ficou muito legal, né? Esteticamente, essa bolsa ficou bem legal. E a bike ficou acertadinha, galera. O pedal assistido tá super sensível, tá bem legal de usar. A potência tá muito bacana. Ela tá subindo super bem no pedal assistido. Ela é K7, então é bem legal ali o sistema de relação dela. E a bike é boa, né? O quadro é bom, a suspensão, o câmbio, o freio. Quando você monta uma bike numa bicicleta, que é mecanicamente boa, pessoal, fica muito legal mesmo. Então, essa bike aqui tá sensacional. Gostei muito mesmo de andar nela. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!